Música Leu-Rússia reunião cortesia entre o primeiro-ministro Cairala Sanana Guzmão, o ministro de Negócio Estranzeiro da Austrália e a Palácio Governo Sestane, ministro de Negócio Austrália Hateten, Governo Austrália Hacaracato Serviço Amuto com o Governo Timor-Leste, onde realiza programas Cira e o Futuro no Hakara Continua Ajuda a Desenvolvimento, Economia e Timor. O ministro de Negócio Estranzeiro da Austrália é muito claro sobre o que o interesse nacional do Tmeste é. Eu me expressi ao ministro do Primeiro a vontade da nossa governança de trabalhar com o novo governança para realizar o futuro do Tmeste, para garantir que nós trabalhamos juntos para o desenvolvimento econômico e a realização para todos os seus povos de que a sua soberania e independência que você, pessoalmente, senhor, houve tanto para a sua vida. Sanana agradece a Banação Austrália, também a Caracaracato em Serviço Amuto com o Governo Timor-Leste, onde há o desenvolvimento e a Rai Laran. A minha senhora é o malo da la Baracona, mas a ministra, né, amiga, dia que te poteves vai ter rei, a minha colhe por alto deite, por alto também, e muito tempo que até cá a minha se discute programas, se aprova, se lhe vai para a minha prova de timor, a minha foi em Belém, a minha colhe por alto deite, depois de ir até a aprovação do programa e do parlamento, setores e deida, pela começa a contactar o novo malo que seria a Rai Laraninha, para que a ministra o Enderang, sei, for, apoio, vá, e tenha desenvolvimento, e a saída deite, mas que te precisa. Lá ou se a setor de economia deite, mas bem o Governo Austrália, se continua apoio ao Governo Timor-Leste e ao setor Oioin. Celina López, Agostinho da Costa, Xemén.